Diocese, né? Olha... Senhor Santana... Vamos ver aqui, né? A igreja... O Presépio... E nós estamos blogueirando dentro da igreja, né? Com o respeito... Olha... Eu gosto... Nossa... Uma coisa bem interessante aqui nos dias atuais, né? Não sei se... Se os cristãos ainda tem... Um modo de confessionário, né? Quem já se confessou... É que o padre fica... D. Antônio Alberto Guimarães... Nossa, que conteúdo massa aqui... Gostei, viu? É... Aqui é o D. Antônio... Acho que é o D. Antônio... Bispo... Emílio de Caetité... Olá, bom dia, tudo bom? Tudo bem... Estamos aqui conhecendo a igreja... Ah, é... São da cidade de Boquina... Como é o nome da senhora? Carmelita... Carmelita... Pois é... Estamos aqui fazendo... Um tour pela cidade, né? Seja bem-vindo... Muito obrigado, viu? Vamos aqui... Muito bonito... Olha... Não sei se vocês... Já vieram aqui, né? Mas... Gostei de ver... Aqui... O altar... Do padre... Olha... Deixa eu dar um zoom aqui... Para vocês verem... Olha... As janelas... Lá em cima... No teto... Né? Aqui... Uma escala... Que... Que dá acesso... Acho que é a capela lá em cima... Né? Vamos pegar lá... A parte de cima... Como é que é também, ó... Olha... E aqui está o pessoal... Todos da turma... Olá... Aqui... Conhecendo a igreja... Vamos ver mais aqui embaixo... Será que isso aqui é mármore? Não sei se é... Se é pintado... Olha... Mas é muito bonito... Lindo demais, ó... Aqui é o presente de Natal... Acho que ainda vai ornamentar... Botar o menino Jesus... Ó... Acabou de dando... Dando ligado... Olha que bonito... Isso aqui é um... Eu acho muito bom assim... Quando... Quando filmam assim... Mostra, né? O pessoal... Gosta... Ver essas... Lápinhas... Lá a gente chama de lapinha... Não sei se... Se vocês também... Conhecem como lapinha... Ó... Os pisca... Olha... As imagens... O cascato... Agora... O cascato... O cascato... É apenas manchmal... O cascato... mas... O cascato de armazion growers... Obrigado.